Boa tarde a todos, companheiros. Hoje nós vamos tratar de um assunto ligado às mudanças que o planeta está passando. Como todos sabem, me acompanham nas redes sociais, nos canais do YouTube, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais. O planeta tem sofrido muito nos últimos anos, com mudanças climáticas, com a poluição do meio ambiente, com a destruição da mata, com a extinção de animais. E a natureza, ela segue seu ciclo. Ela tem suas regras, ela tem a sua lei, uma lei estabelecida por Deus. Uma lei em que se usa sempre os elementos químicos e a física como parâmetro. Isso já foi estabelecido por Deus. Ciência e religião devem caminhar juntos. Afinal de contas, Deus deu inteligência ao homem para que o homem transformasse o meio ambiente para o seu proveito e o proveito do próximo e dos animais que o cercam. Só que a ambição, a ganância, o egoísmo, a vaidade do homem acabou por destruir o planeta. Principalmente a ganância. O homem achando que é dono do planeta, achando que pode tirar um pouquinho mais, e se sobrepor ao seu próximo, sempre encontra um jeitinho de burlar, tentar burlar a lei da natureza. Mas os resultados não são bons. Quem sabe se esses acontecimentos naturais que estão ocorrendo no mundo todo, como, por exemplo, a erupção de vários e vários vulcões, terremotos, inclusive no Brasil. Como todos sabem, o Brasil fica no meio da placa chamada Placa Sul-Americana, Placa Tectônica Sul-Americana. Não é para sofrer terremoto. Ele naturalmente foi feito para não sofrer terremoto. E as causas? Tem duas causas aparentes. Alguma está ligada ao cosmo, ao sistema planetário. Dizem, falam, cientistas afirmam, e dizem que já viu até na sonda Soho, Lasco 1 e Lasco 2, a presença do que os míticos antigos já diziam, o planeta X ou Nibiru. E o efeito gravitacional do Nibiru está causando, está pressionando o centro da Terra e causando todos esses problemas. Não esqueça de que os cientistas estão acompanhando este movimento do planeta Nibiru, que eles chamam de planeta X. Faça pesquisa e veja o que os cientistas, cientistas renomados, astrônomos renomados da NASA, falam sobre o planeta X. Não, 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 vai bater e vai destruir, não, não existe isso. Não. O Nibiru, o planeta X, segue apenas um ciclo natural que passa próximo da Terra a cada 13.332 anos. E toda vez que passa, causa catástrofes imensas, inclusive com desencarne de milhares, de milhões, milhões e bilhões de pessoas. Poucas pessoas restam para contar a história, mas muito poucas no planeta. E isso pode estar acontecendo. A chegada deste planeta cometa, né? Planeta cometa. É um planeta, mas tem uma cauda longa demais, que é rodeada de pedras e por isso que está caindo muitos bólidos, muitas pedras no planeta Terra. Uma outra causa que pode ser a destruição da natureza, é o homem ter mexido tanto com o ambiente, o meio ambiente. O homem poluiu rios, o homem destruiu matas, o homem modificou climas, o homem jogou agrotóxico na natureza, o homem usou desenfreadamente a natureza, explorou outros meios naturais de toda forma, minérios, areia, terra, tudo. Destruiu dunas de areia, o homem modificou o meio ambiente e a terra pode estar cobrando. Na semana passada, agora, teve um vulcão, La Frerra, que fica no Haiti, ali no Caribe, que entrou em atividade e lançou poeira para o espaço. Só que o movimento de vento do planeta acabou por trazer parte dessa poeira para a região da Amazônia. Vocês sabiam? Pois é. E os cientistas brasileiros, ambientalistas, estudiosos do meio ambiente, já estão estudando os efeitos os efeitos dessa fumaça. Fumaça que foi lançado por esse vulcão. Uma das composições dessa fumaça é o dióxido de enxofre. E todos sabem que o dióxido de enxofre causa uma reação química com o meio ambiente e pode causar a chamada chuva ácida. E a chuva ácida é a destruição do meio ambiente da mata amazônica. Muitas espécies de animais podem morrer, podem ser extintos com a chuva ácida. Plantas, árvores gigantescas, milenares, seculares, poderão desaparecer se tivesse chuva ácida. e esse vulcão ao que foi formado em alguns portais, em algumas redes sociais, é que o ar da Amazônia, da planície da Amazônia, da Mata Amazônica, está cheio de enxofre, dióxido de enxofre. Isso é um perigo para o nosso meio ambiente. Isso é uma consequência direta da intervenção do homem. Então, a gente tem que ficar atento. Muito provavelmente, as pessoas que moram, residem naquela região, terão que fazer um exame, um exame do pulmão, porque ao respirarem, se tiver a sílica, sílica no pulmão, é sinal que o resíduo da erupção vulcânica está realmente no ar em que as pessoas respiram na Mata Amazônica. é preciso que se tenha cuidado com o meio ambiente. O homem tem destruído ao longo de séculos e séculos o meio ambiente explorado para satisfazer a sua ganância, a sua vaidade. tem destruído as matas, animais, poluído rios, lagos, isso não é bom. Então, a gente está aqui avisando aos senhores que possivelmente a Amazônia esteja com o ar poluído de hidróxido, de enxofre e o hidróxido de enxofre pode causar a chuva ácida sobre a Amazônia. Pesquise, há canais no YouTube explicando, no Instagram, Facebook, que as pessoas poderão dizer e falar o que realmente está acontecendo. O vulcão que entrou a erupção foi na última quinta-feira, quinta-sexta-feira, é o La Frerra. O La Frerra é um vulcão que estava inativo há muitos e muitos anos, fica no mar do Caribe, entrou em atividade e essa fumaça rica em dióxido de enxofre veio para na Amazônia. Mas, pedi aos senhores que cuidado com a Covid, mantenha-se em casa, porque possa ser que outras ondas podem vir, porque uma coisa não se prestou atenção e eu gostaria que você prestasse muita atenção. O vírus da Covid pode ter vindo de uma dessas erupções vulcânicas. Quem sabe se esse vírus não estava no centro da Terra e emergiu devido a uma erupção vulcânica dessa? Quem sabe se esse vírus não veio de alguma poeira que veio do espaço e entrou na nossa atmosfera? é preciso que cientistas estudantes de medicina biólogos estudem esse vírus para saber se ele não é resultado de uma erupção vulcânica ou resultado de alguma poeira cósmica que entrou no nosso planeta. Então, cuidado, previna-se, use máscara, evite aglomeração e vacina já para todos. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.